Hoje é dia de rave, dia de maldade, hoje é problema, hoje pode, hoje pode, hoje pode Puta que pariu, puta que pariu, ai droga, que aí é Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós, moleque, tô de volta aqui em Sampa, pode avisar que eu voltei Querida, querida Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Várias mina no contato, eu não ligo, porque não quero Várias mina no contato, eu não ligo, porque não quero Calma amor, briga comigo não que, já que você descobriu né, eu vou ter que falar pra você Oi sabia a tal da Fernanda, tô comendo direto, sabia a tal da Patrícia, tô comendo direto Oi sabia a tal da Fernanda, tô comendo direto, sabia a tal da Patrícia, tô comendo direto Seguei, cheguei Seguei 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 Puta que pariu Puta que pariu Ai droga Ó Carlin, ó Carlin, ó Carlin Ó Carlin, ó Carlin Obrigado.